Para começar a comparação, o Xiaomi Redmi 9C é um smartphone 4G Dual Chip com 16,5 cm de altura, 7,7 de largura e 0,9 de espessura. Por sua vez, o Moto G20 também é um aparelho 4G Dual Chip, mas com 16,5 cm de altura, 7,6 de largura e 0,9 de espessura. Na parte da frente, o Redmi 9C tem tela infinita de 6,5 polegadas HD Plus e câmera frontal de 5 megapixels. Já na parte da frente do G20, temos Display Max Vision de 6,5 polegadas HD Plus e câmera frontal de 13 megapixels. Agora na parte traseira do Redmi 9C, vem o sensor de digitais e a câmera principal tripla de 13, 2 e 2 megapixels com flash. Enquanto isso, a parte traseira do G20 também traz o sensor de digitais, mas com câmera principal quádrupla de 48, 8, 2 e 2 megapixels com flash. Para rodar jogos e aplicativos, o Redmi 9C foi lançado com sistema Android 10 e processador Octa-Core junto com 2 ou 3 GB de memória RAM. Já o G20 veio com Android 11 e processador Octa-Core ligado com 4 GB de RAM. Além da bateria 5.000, o Redmi 9C tem armazenamento de 32 ou 64 GB para salvar seus apps, fotos e vídeos. Expansível até mais 512 GB. Do outro lado, o G20 conta também com bateria 5.000, mas seu armazenamento é de 64 ou 128 GB. Expansível até mais 256 GB em slot híbrido. Não se esqueça que aqui na descrição do vídeo, você pode acessar o link para comprar os celulares e acessórios. E para terminar, os destaques finais do Redmi 9C são as câmeras com inteligência artificial e o desbloqueio por reconhecimento facial. E os destaques finais do G20 são o desbloqueio por reconhecimento facial, o botão Google Assistente e as câmeras com modo noturno. Legal, né? Veja as nossas dicas para os dois celulares. Os links na descrição do vídeo e se inscreva também no canal.